Olha, em maio desse ano nós mostramos para vocês que a Secretaria de Educação aqui da cidade de Confresa investiu na área da matemática e trouxe uma formação continuada com o professor da Universidade Federal do Estado do Paraná. E essa formação vai dar prosseguimento e a gente vai trazer mais informações para vocês de quando vai acontecer essa nova formação e da importância dela aí no auxílio para melhorar, claro, a educação e ensino da matemática aqui no município de Confresa. Fala a partir de agora com a Maria de Lourdes, ela que é assessora pedagógica da área de matemática aqui no município de Confresa. Conta um pouquinho para a gente que dia que vai acontecer essa formação e a importância dela. Então, essa formação agora vai estar acontecendo no dia 9 e 10, né, de agosto agora. E, assim, a importância é que a gente precisa estar sempre, o professor está sempre em formação, né. Então, nós demos início em maio, né, com aquele primeiro momento que foi uma formação um pouco pontual, mas aí nós já discutimos a necessidade de dar continuidade naquela formação. Porque os nossos índices, eles estão baixos, né, e a gente tem esse objetivo de estar melhorando cada dia mais, tanto ensino, aprendizagem e com isso elevar os índices, né, do município. Então, nós precisamos que essa formação, ela seja contínua. Aí nós resolvemos, então, conversando aqui na secretaria, com o prefeito e tudo, a gente achou por bem dar continuidade, né, o professor é uma pessoa bem preparada, que ele tem toda uma formação nessa área da formação do professor, né, de matemática, principalmente. E como ele é da área da educação matemática, Então, nós convidamos ele para vir dar esse apoio, né, e fazer esse reforço na educação de confresa. Lourdes, a partir do momento que ele vem aqui, dá essa formação, tem um, vamos dizer assim, uma espécie de acompanhamento que ele faz com esse professor? Existe algum material que é repassado para o aluno na sala de aula? Como funciona isso? Sim, assim, o planejamento nosso foi de que ele estivesse fazendo como uma assessoria, né, dando uma assessoria para o município. Então, o trabalho dele, a gente vai fazer da seguinte forma, ele vai estar vindo ainda duas vezes esse ano, e a cada 15 dias ele vai estar enviando atividades para os professores, e atividades também para a equipe pedagógica, né, relacionada à formação. Então, essas atividades para os professores são atividades diferenciadas, dentro dessa proposta já da DRC, né, que é da BMCC, que traz aí as metodologias ativas, para o professor já estar começando a aplicar novas, né, modalidades de ensino, novas metodologias com os alunos, e aí o professor vai estar dando a devolutiva, né, desse trabalho. Então, o professor aplica com o aluno e faz um relatório, manda para ele dizendo como foi, para ele poder se programar para a próxima formação. Então, vai estar sendo assim, está tendo esse acompanhamento, vai estar sendo um processo de formação, ação do professor, avaliação e replanejamento para a nova formação. Vamos dizer assim, nesse processo ganha os dois, ganha o professor e também o aluno. Com certeza, né, porque, assim, o objetivo do município é melhorar a cada dia mais. A gente sabe que nós temos muitas, nós temos uma deficiência hoje de professor de matemática, nós estamos com muita falta de professor de matemática. Então, nós temos em sala de aula pessoas, assim, que, às vezes, nem é da área e que está atuando, né, na disciplina e que precisa dessa formação. Então, assim, ganha todo mundo, né, porque o professor vai se capacitar cada vez mais, o aluno vai também ter seus benefícios, porque ele vai ter uma aula mais atrativa, né. Inclusive, nós estamos com o tema matemática ativa, né, onde o aluno passa a ser o protagonista, ele não é só um receptor. Então, assim, é trabalhar nesse sentido, de desenvolver cada vez mais essas metodologias ativas que estão aí propostas pela DRC. E para essas formações, vocês também chamam os professores das escolas estaduais para fazer parte dessa, vamos dizer assim, desse engajamento aí? Sim, como está sendo feito o investimento, né, e a gente vê, assim, nós temos vários professores nossos que são também professores da rede estadual, a gente achou por bem também convidar os professores da rede estadual para estar participando, até porque nós não temos tantas formações específicas, assim, da área, né. Então, a gente tem trazido vários professores, feito formações, mas, assim, em todas as áreas. Agora, a formação específica da área da matemática, né, então, assim, essa está sendo praticamente a primeira, né, que a gente está tendo. Então, nós achamos por bem convidar todos os professores do Estado, até porque há uma troca de experiência aí, né, no momento da formação entre os professores que é muito significativo, né, para o desenvolvimento do professor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto